Agora a economia está confirmado. Logo nos primeiros dias de trabalho, Dilma Rousseff vai anunciar um corte no orçamento do governo federal para 2011. O governo federal anuncia o maior corte do orçamento dos últimos tempos, quase 70 bilhões de reais. O presidente Lula defende o corte no orçamento para educação e diz que esse é um dos esforços para manter as contas do governo em dia. O corte no orçamento do governo nunca foi tão grande na história. Quase 70 bilhões de reais. Uma cifra tão extensa que surpreende os brasileiros. É muito dinheiro. 69 bilhões e 900 milhões de reais. Perde também o Ministério da Educação, prioridade de governo. Ali o corte será de mais de 9 bilhões de reais. Mas a promessa é manter os programas prioritários. Aos jornalistas, o presidente Lula justificou o corte de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. A maior redução de recursos foi no Ministério da Educação, que já perdeu mais de 2 bilhões de reais em relação ao que tinha sido aprovado pelo Congresso. Na Universidade de Brasília, o Matagal esconde quem passa por alguns trechos do campus. O corte de um terço das verbas mensais pelo governo federal, nos meses de janeiro e fevereiro, prejudicou os 38 mil estudantes matriculados. A gente vê muita falta de materiais necessários, como por exemplo papel higiênico, sabonete. Tiago, aluno de agronomia, pagou junto com os colegas o combustível para o transporte nas aulas práticas. O governo anunciou hoje cortes de mais 10 bilhões no orçamento deste ano. O corte no orçamento de 2013 ficará em 38 bilhões de reais, menor que o de 2011, de 50 bi, e que o de 2012, de 55 bi. A tesourada adicional de 10 bilhões, anunciada hoje, será de 5,6 bi nas despesas obrigatórias. Nós vamos fazer uma redução de gastos e já estamos impedindo o aumento de novos gastos. Acho que isso está indo bem. Os ministros da Fazenda e Planejamento devem anunciar amanhã um corte no orçamento de 2015, que promete ficar perto dos 80 bilhões de reais. Obviamente que os ministros sabem perfeitamente bem que quando você faz o orçamento, a proposta do orçamento aprovada na Câmara, ela está subordinada tanto ao crescimento de mais arrecadação ou ao decréscimo da arrecadação. Nós trabalhamos com a possibilidade de que vai melhorar a arrecadação e melhorando a arrecadação, a gente vai repor a possibilidade dos ministérios gastarem todo o dinheiro que foi disponibilizado. Agora, chama atenção e preocupa o anúncio da possibilidade de corte no orçamento para a educação. Corte de verba pública para a educação, quando todos sabemos que é o investimento em educação que vai definir a perspectiva de futuro do país.